Antes de tudo, eu diria que foi emocionante o encontro deste velho escriba com seu querido parceiro, Raimundo Carreira. Um grande querido amigo, um grande escritor pernambucano, um grande escritor brasileiro, que agora começa a despontar no mercado internacional. A ideia da mesa não podia ter sido mais feliz. E eu agradeço imensamente a direção do Cri Sertão, seus organizadores, a começar pelo professor Genevaldo Nascimento, pelo tema. O tema foi um presente para Raimundo Carreira e eu. Sertão, Espelho, Miragens, o Nordeste Mítico e o Nordeste Contemporâneo na Literatura. Achei que foi o momento da mais alta voltagem, com uma emoção muito grande à mesa, uma mesa brilhantemente conduzida pela professora Elisabeth Moreira, e com um final apoteótipo com a canja do sempre brilhante Ariano Soassum, que fez um fecho de ouro com um gesto magnânimo que pôs todo mundo para chorar. Foi bonito demais esse encontro. E certamente, com toda certeza, com toda a pureza da alma, eu lhes digo que foi um dos momentos mais marcantes da minha vida de escritor e de palestrante em todo esse país, de Manaus a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, da Guiana Francesa à Bulgária. E foi, assim, uma coisa inenarrável. Não dá nem para contar direito. Eu acho que só quem assistiu a esse encontro, quem viu, quem presenciou, pode dizer, melhor do que eu que estava no palco, da emoção que foi isso, principalmente por vermos um Raimundo Carreiro já em plena recuperação, depois de ter tido um acidente de percurso que deixou o país inteiro preocupado, que ele é amado não só em Pernambuco, mas por toda parte. Tanto que, antes de vir para cá, eu postei no Facebook uma notícia sobre esse nosso encontro e choveu, mas choveu mesmo, comentários, curtições e tudo em louvor do Carreiro e gente de São Paulo, do Rio, de tudo quanto é parte, do Paraná, dizendo, ai, eu adoraria estar em Petrolina para ver vocês dois, para rever o Carreiro voltando à ativa. Quer dizer, minha gente, o assunto aqui parecia apenas uma pauta regional, acabou, graças a esse brilhante tema e essa proposta do encontro entre Raimundo Carreiro e o ministro baiano, que nos fala, virou uma comoção nacional. Isso é, claro, dentro dos limites do Facebook, mas isso, como sabemos, é uma coisa que se espalha, se expande, se espalha. Eu só queria agradecer a todos, inclusive a vocês, por essa gravação. Muito obrigado.